Mas aqui no nosso programa vocês cantam o que vocês gostam, tá bom? Vamos cantar mais um? Vamos, vamos cantar. Inclusive essa moda tá no nosso disco, nesse primeiro CD da dupla. É um pagode de minha atoria que se chama Soberania da Viola. Olha aí, rapaz. Vamos lá, com mais uma dança. A essência sertaneja está voltando a ser primeira. Contando os talentos natos, defendendo essa bandeira. A evolução da Viola foi vencendo as barreiras. Quem achou que ia morrer, sumiu sem deixar coelha? Encho meu peito de orgulho quando vejo o violê. Com talento, pouca idade, sendo grandes pagodeiros. Por rádio e televisão, honra ao povo brasileiro. Soberania da Viola, no nosso Brasil inteiro. Quem dizia que a Viola ia desaparecer? Hoje, pensa diferente, vendo nuplas aparecer. No vento de Viola, cada vez mais vamos ver. A Viola nunca morre, enquanto o violeiro tem. Nossa cultura caipira, não vamos deixar morrer. O som da Viola nunca morrer, enquanto o violeiro tem. O som da nossa Viola e nosso jeito de ser. Quando subimos o palco, nós cantamos pra valer. Com a Viola no peito, a luta nos vencer. A Viola no peito, a luta nos vencer. Obrigado.